Voltamos e vamos direto para a matéria do nosso repórter mais que especial, o Pimba, que fez uma história lá na feira da cachaça. Cachaça e Pimba, imagina só o que essa história não deu. Acompanhe a partir de agora. Ela é a principal bebida do Brasil, exatamente a principal, a cachaça. E aqui em Minas Gerais ganhou um evento para brindar isso, o Festival da Cachaça Gourmet. E a cachaça você vai descobrir que não é só uma bebida, não, não. Ela é um manifesto cultural, enraizado na cultura do mineiro. Vamos descobrir juntos, que eu não entendo nada de cachaça. Vamos ver se a gente descobre alguém, acha alguém que possa nos ensinar. E a gente vai aprendendo com todo mundo. E eu e você, vamos sair ganhando nessa história. Afinal de contas, você depende de mim, para saber das informações. Cachaça, o amor me pegou. Pune verdadeiro pra durar, pra durar. Fala de fevereiro, fala quando chegar. A festa junta, você vai se lembrar. Da gente e a galera, cachaça. Mas o amor me pegou. Pune verdadeiro pra durar, pra durar. Vocês não estão muito novos para tomar cachaça, não? Não, não. Não, não, né? Só um pouquinho. Você já toma cachaça? Cachaça, cachaça, não. A cachaça, cachaça, não? Qual outra cachaça que não é cachaça que você toma? Não tem, não, né? Ou tem? Não tem, não. E você, você toma cachaça? Não. O que você está fazendo aqui? Divertindo. Porque não é só a bebida, não é mesmo? Tem o samba, tem a comida típica, tem o bom papo. Claro, uai. Não é? Com certeza. Moça, você bebe cachaça? Às vezes. Às vezes? Agora você está bebendo? Estou, agora eu estou bebendo. É, legal. E esse papo de cachaça não atrapalha, não? Eu acho que não. Desde que você veja um cara que se veja também com papo de cachaça, né? Exatamente. Mas a cachaça é mais do que uma bebida, não é isso? É um convite ao bate-papo, né? Exatamente. Desde a gente mais solta, exatamente. É coisa de mim, né? Exatamente. O que você está achando desse evento? É a primeira vez que eu venho, encostei no seu seio, sem querer. Tem gente que não bebe, está morrendo. Tem gente que detesta o pileque, diz que é coisa de moleque. Cafajeste ou coisa assim. Encontrei aqui com ele o grande mestre, Saulo Laranjeira. Gosta também de cachaça, Saulo? Ah, eu nasci no Vale de Jequitonha. Você é mineiro, né? Mineirinho. Comecei a beber cachaça muito novinho. Então a coisa da cachaça está... Uma cultura que está enraigada na própria cultura mineira. Não tenha dúvida. E isso a gente termina entusiasmando e nós lançamos uma cachaçinha com o nome Arrumação. Uma delícia de cachaça da região de Viçosa, né? Estamos lançando aqui na Cachaça Gourmelho esse evento maravilhoso que celebra essa bebida tão maravilhosa que é a nossa cachaça. Principalmente a cachaça mineira, mas a cachaça brasileira. A cachaça não é só cachaça. Ela tem várias, várias tonalidades e sabores. Então por isso que é importante ter um evento como esse, pra você ver e experimentar. E outro detalhe, a cachaça pode ser usada também em coquetéis. Tem coquetéis e cachaças maravilhosos. Esses coquetéis são feitos com vodka e tal. São feitos também com cachaça. Você não acredita. Coquetéis maravilhosos, excelentes e tal. Tá tomando cachaça? É cachaceira? É cachaceira, nada. Tá vendo? O pessoal tem orgulho em Minas Gerais. Lógico. Tem que ser cachaceira e nascer em Minas. Mas olha só, a cachaça não é só o evento desse, não é só cachaça, não é? Não, é samba também. É samba de raiz. É samba. É samba não é pagode, é samba. Exatamente, samba, comidas típicas. Comidas típicas, tá tudo muito bom. Tem uma panhoca, tem vários pratos, foi do festival, ficou muito legal. Já beijou na boca hoje aqui? Não. Também, né, o pessoal ruim pra caramba? Não, não se vi, esse mercado tá ruim hoje em dia. Mas só, mas de mulher tá ótimo. Ah, é? Não sei. Aí você que tem que me dizer se tá bom, não. Tá ótimo, mas inclusive você. Ah, muito obrigada. O feitiço que ele tem, ai, 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 que coisa louca. Espero que tenham gostado desse evento, hein? Cachaça, comida típica, boa música, gente bonita, gente agradável. É, o povo de Minas celebrando a boa e velha cachaça. Eu tô muito feliz de estar aqui, espero que você tenha gostado, hein? A gente se encontra no próximo evento, tá certo? Beleza! E é claro que eu não poderia sair de um evento desse sem beber, é claro. Vamos brindar? Vamos. Legal demais, hein? Boa demais. Você tá muito mais bonita agora. Ah, obrigada. É porque é o bebê, será? Não sei. Você que sabe. Tá aí o nosso querido Jeffinho mostrando esse festival da cachaça, mostrando a beleza de Minas Gerais, da cachaça. Mas, sobretudo, quando a gente fala cachaça, a gente tem que associar uma outra palavra. Equilíbrio. Equilíbrio. E se beber, claro, não dirige de jeito nenhum, porque não vale a pena. E aí, você de casa, já participou do nosso concurso? Tô esperando, tô querendo que você participe. Vai lá na nossa página do Facebook, conheça lá o regulamento, deixe sua frase. Qual o nome que você acha que pode, a frase que você acha que pode estar associada ao programa. Me chama que eu vou. O que você acha desse programa? As três melhores frases, curtas, criativas, que exprimam de verdade, que resumam de verdade o programa, a essência do Me Chama que eu vou, vão então, as três vão concorrer então, vão para uma grande final. E aí, a finalíssima, aquela que vai passar a ser responsável pelo programa, vai estar aparecendo sempre no programa, será então escolhida por você de casa. O ganhador, naturalmente, vai ganhar uma réplica de uma moto Harley-Davidson. Essa que aparece aí no seu vídeo, feita pelo artista Rodrigo Rodrigues, que é lá da cidade. Deixa eu dar o telefone de novo do Rodrigo, coloca aí na tela pra gente, vamos prestigiar ele, porque ele merece. 3-6-3-8-7-1-0-2, é o telefone dele, e tem também o celular, 8-7-6-8-20-19, Rodrigo, que é da de Ribeirão das Neves. Eu tenho orgulho de falar isso, porque Ribeirão das Neves tem muita gente talentosa lá, e essa história de que Ribeirão das Neves só tem coisa ruim é mentira. Tem muita gente bacana lá, e eu acredito muito nessa moçada aí de Ribeirão das Neves, e nessa juventude, que vai fazer uma história diferente nessa cidade. Deixa eu terminar o programa, dando aqui os ganhadores do programa, gente que ligou e que vai ganhar um par de ingressos pra qualquer cinema, pra curtir o filme As Sessões. Foram eles, Sandra Regina, do Serra Verde, obrigado Sandra, a Vera Lúcia, do bairro Caixara, ô Caixara, o povo daí é muito legal. E a Damiela Oliveira, também do bairro Nova Cinta, tem um carinho muito especial por esse bairro, que sempre me acolher de uma forma muito legal. Vocês têm até a próxima sexta-feira, pra retirar os prêmios aqui na Portaria da TV, Avenida Rádio Gabaglia, 2221, no bairro São Bento. Pra então, curtir o cinema com um amigo, com a namorada, com a moita, com a esposa, do jeito que você quiser. Fique à vontade, bom programa de cinema. Beijo carinhoso a todos vocês, me chama que eu vou, fica por aqui, mas você já sabe, amanhã é 1h05, um compromisso marcado, juntinho com você na hora do almoço. Eu te espero amanhã então, nesse mesmo horário. E já sabe, precisando, é só ligar pra cá, 3349-5315, me chama, que eu vou.